Existe hoje uma preocupação com o centro da cidade de Terezina e o Sindicato dos Médicos também está atento a essa questão. Afinal de contas, o polo de saúde na cidade de Terezina é muito forte. No centro, tradicionalmente, sempre foi. Mas qual o futuro dessas instituições de saúde diante do que se tem observado, que é uma queda, inclusive, nos negócios no centro da cidade de Terezina? Estou recebendo aqui no estúdio do nosso Jornal do Piauí a presidente do CIMEP e também da Federação da FENAN, a doutora Lúcia Santos, que já está aqui com a gente, e também, para participar dessa conversa conosco, o doutor Samuel, que é diretor da FENAN e também do Sindicato dos Médicos, vice-presidente do CIMEP, e a visita do doutor Renato Leal, que não só é médico, não só é integrante da direção do CIMEP, mas é um morador do centro da cidade, que tem também o seu consultório no centro da cidade de Terezina. Quero saudar os três desejando uma ótima tarde. Doutora Lúcia, quero começar conversando com a senhora. Como é que surgiu a preocupação de vocês, os médicos, e formar uma associação que vai representar não só, nesse caso, o interesse dos médicos, mas de todos os comerciantes ali da região do centro? Boa tarde, Joelso, todos os telespectadores da Cidade Verde. Joelso, isso começou porque lá no centro tem um polo saúde, que é em torno do HGV. Vai ali do HGV, descendo até a beira do rio. E esse polo encolheu. Por conta da falta de segurança pública grave, vários consultórios, por conta do arrombamento, foram fechados. Então, consultórios oftalmológicos, dermatológicos, clínicas gerais, todos, todos os consultórios, muitos fecharam. O meu mesmo, né, eu já morei no centro, mas hoje eu trabalho. Eu trabalho no Hospital de Atulio Vargas e tenho meu consultório no centro. O meu foi assaltado várias vezes. Agora, recentemente, numa mesma semana, foi arrombado três vezes. Então, assim, está uma situação muito crítica. Quando nós observamos, e que o problema era maior, porque o centro, ele não é só um bairro, ele é o centro da capital. E embora a gente, por autoestima, que mais de 300 estabelecimentos fecharam, então ele é muito importante para a economia de Teresina no Piauí, nós constatamos que era muito maior, porque todos lá têm estabelecimentos de todos os tipos e muitos moradores, caso do doutor Renato. Então, a gente viu que o problema era maior. Para salvar o centro, nós criamos a associação SOS Centro para justamente tirar da situação caótica onde se encontram os moradores, os proprietários de estabelecimentos, de imóveis e frequentadores do centro. que estão passando por graves agressões, situações periclitantes mesmo. A associação SOS Centro, doutor Samuel, ela surge com quais pautas e entradas? Olha, boa tarde a todos os telespectadores aqui da Cidade Verde. E assim, a principal pauta que nós estamos levantando, até conversando com moradores, conversando com os comerciantes, com as pessoas que estão interessadas em revitalizar o centro de Teresina, é a segurança pública. Então, o que nós percebemos ali é um total abandono do Estado em relação à segurança, o que tem permitido a presença constante desses assaltantes e arrombadores. Não devemos confundir essas pessoas, Joel, com moradores de rua. Não. São bandidos, são assaltantes, são arrombadores e que precisam ter uma intervenção urgente da segurança pública. Então, o centro também é um local que à noite é muito escuro, o que favorece a ação dessas pessoas. E o fato é que o medo hoje tem afastado as pessoas do centro. Estima-se que de 2010 até 2022, mais de 30 mil pessoas que moravam no centro, deixaram de morar no centro, porque estão com medo. Então, hoje, o maior problema que nós temos identificado ali é a questão do medo. Fora isso, também a questão dos impostos. Então, precisa ter um estímulo para que as pessoas se fixem lá. Não tem como a gente resolver a situação do centro se nós não atrairmos pessoas para morar no centro. O centro precisa voltar a ter moradores, precisa retornar a ser um centro. E também outras ações, como, por exemplo, urbanismo, questões culturais, que precisam também ser investido ali para que atraiam pessoas para estarem de volta lá no centro de Teresina. Doutor Renato Leal, o senhor vive num lugar que eu considero especial, é o local, por exemplo, onde eu cresci, na Rua Firmino Pires, no centro de Teresina. E a gente foi observando, ao longo do tempo, a dificuldade de morar no centro, o que era uma grande vantagem nos anos 80, anos 90, estar se tornando uma dor de cabeça, doutor Renato. O que o senhor acha que é mais urgente para ser feito como morador e médico que trabalha e vive no centro? Boa tarde, Joelson, e telespectador da TV Cidade Verde. Esse aqui é o problema principal, é exatamente a insegurança, está certo? Quando eu comecei, eu moro no centro, sempre morei, e tinha meu consultório ali na Rua Primeiro de Maio. Eu tive de sair de lá porque ficou totalmente impraticável ficar lá. De primeiro, quando eu comecei, eu ficava lá, atendia até 10 horas da noite, não tinha problema nenhum. Depois, tive de diminuir para 5 horas, depois ficou inviável. Hoje, eu tenho de ter meu consultório em uma clínica grande, porque lá no meu espaço não era mais seguro. E essa região que você está falando é ali perto do Hospital de Atulio Vargas? Exatamente, é ali em torno do 25 BC. Perto do 25 BC? É. Então, é 1º de Maio, Norte, né? Exato, 1º de Maio, Norte. Quer dizer, é uma região ainda que tem o exército, né? Teoricamente, seria uma coisa mais segura, só que não é. É do mesmo jeito. Lá de frente, praticamente de lá, atrás da minha casa, tinha uma clínica que, há uns 6 meses atrás, entraram, levaram todos a fiação, os computadores e tudo. Quer dizer, não tem mais sossego, nem bem próximo ali da... O que o senhor acha que é mais urgente para a associação fazer, falando como morador da região? O principal é a segurança. Nós estamos... O centro da cidade ficou totalmente abandonado. As praças não tem mais. De primeiro, tinha o posto policial nas praças, hoje não tem mais. Tinha os cuidadores das praças, não tem mais. Está totalmente abandonado. A iluminação precária. Quer dizer, aquilo ali fica como se fosse uma cidade fantasma. A partir de 17 horas, agora, é como se fosse uma cidade fantasma. Como é que foi a recepção das pessoas? Como é que as pessoas receberam a associação no primeiro encontro que vocês tiveram, segunda-feira, doutor, Samuel? É, o que nós estamos percebendo é que as pessoas, elas estavam carentes de alguém que organizasse um movimento para lutar pelo centro, né? Então, esse é o nosso objetivo, organizar esse movimento para que a gente possa somar esforços, para que a gente consiga, de fato, cobrar dos gestores aquilo que é obrigação deles. Não estão fazendo nenhum favor. Mas nada mais é do que obrigação. Porque a segurança é um dever do Estado. Garantir a segurança do cidadão. Então, as pessoas, elas estão, realmente, com muitas queixas, com muitos testemunhos. Recebemos muitos vídeos de câmeras de segurança mostrando a ação desses bandidos. muitos são presos e depois são soltos pela justiça, o que é uma problemática que nós também precisamos discutir, né? Então, assim, o fato é que não é, certamente, uma solução simples, nós entendemos isso, mas nós entendemos também que essa unidade que nós estamos formando a partir da associação SOS Centro, ela pode garantir um rumo novo para a situação do centro. Até porque muitos projetos de revitalização do centro já foram feitos, estudos já foram feitos, mas a questão é colocar isso em prática. É isso que está faltando. Então, a associação SOS Centro, ela vem como essa força motriz para movimentar, né? Para cobrar aí dos gestores que esses projetos sejam colocados em prática e em relação à segurança pública e isso tem que acontecer de forma imediata, de forma urgente. O secretário de Segurança, o comandante da Polícia Militar, eles precisam sentar e organizar uma ação, né? imediata para essa situação da segurança. Até porque nós já temos identificado que também o centro tem sido um problema em relação ao tráfico de drogas, né? Então, assim, tem se tornado ali uma grande boca de fumo. E eu não estou falando aqui da questão da saúde pública em relação aos dependentes de time, mas a questão do tráfico de drogas mesmo. Então, tudo isso aí precisa ser colocado em pauta urgentemente. Doutora Lúcia, para finalizar, a associação terá qual passo, como o seu próximo passo, ou próxima medida? É, Joelson, está na Constituição, planejamento e recursos públicos. Nós estamos exercendo a nossa cidadania, porque democracia não é só voto. É exigir esse retorno. O cidadão, ele é a fonte e a destinação desses recursos. Então, nós estamos trazendo para nossas mãos, cidadãos, a exigência de uma solução que é nosso direito. Então, de imediato, é. Segurança pública ali não é problema de saúde pública. E tem pessoas que foram jogadas lá e que vivem em condições de vulnerabilidade e agredindo as outras, os moradores, os donos de estabelecimentos. Então, o governo tem que imediatamente solucionar. Antigamente, a gente tinha, geralmente era a primeira dama que fazia assistência social, da parte do governo do Estado. Então, essa assistência social tem que voltar a ser feita e a segurança reestabelecida imediatamente. Então, nós estamos exigindo, sim, como cidadãos, nossos recursos de volta para a segurança pública, a isenção do IPTU, né? Até que nós possamos, Joelson, restabelecer os prejuízos que nós tivemos. Tem uma, a Elisabeth Leitas, ela teve mais de 20 vezes a cafeteria dela roubada. Então, cada um de nós contabiliza prejuízos enormes. Então, a gente, a conta chega, o imposto chega, a cobrança dos impostos, mas não é retornado para a gente em serviço. Nós estamos com a mão na cabeça. E lembrando, Joelson, aqui para finalizar, que não é só uma questão, ah, eu já disse, o centro é o centro da capital e temos que pensar no valor econômico do centro para a cidade. ficar às custas só de shops, de tudo. O centro, ele tem também um comércio específico dele, que pessoas vão lá e geram muito movimentação de dinheiro. Então, isso para a economia de Teresina e do Piauí é um desastre. Com mais de 300 imóveis fechados, quantos postos de trabalho não fecharam direto ou indiretamente? É verdade. Eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado, doutora Lúcia, doutor Samuel, doutor Renato. Obrigado por terem vindo e participado aqui do nosso Jornal do Piauí. Uma ótima tarde para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado.